E aí pessoal, aqui é o Leo e hoje eu vim trazer mais um tutorial de como fazer uma capa de vídeo pro YouTube pra canais de games. Lembrando que eu vou passar apenas um conceito, você pode pegar esse conceito e aplicar no seu tipo de canal, não tem problema. E se você quer aprender a editar vídeos pelo celular, substituir o PC pelo seu smartphone, vou deixar o link na tela e também na descrição, é só clicar e acessar. Vamos lá, a gente vai começar aqui pelo Chrome, vou baixar algumas imagens aqui, hoje vou procurar algumas imagens do game Pokémon GO, que é o game da vez. Lembrando que o seu canal é de games, você procura aí pelo estilo de game que você vai trazer no seu canal, ou se o seu canal é de outro tipo de conteúdo, procura pelo conteúdo que você vai usar que você traz no seu canal pra usar no seu thumbnail, é claro. Tá bom? Então, deixa eu ver se esse logo aqui tá com transparência, ó, tá com transparência. Então eu vou salvar essa imagem aqui do Pokémon GO, logo. Bacana, deixa eu voltar. E agora eu quero alguns fundos, tá? Sem o logo do Pokémon GO. Vamos ver se a gente acha alguma coisa aqui. Talvez não tenha, vou ter que colocar talvez a palavra Wallpaper. Tem essa imagem aqui, tá? Vai servir talvez, então vou salvar ela. Show. Deixa eu descer, ver se tem mais uma coisa legal aqui. Bom, aparentemente não tem. Então deixa eu colocar aqui, ó, Pokémon GO Wallpaper HD, pode ser. Vamos ver se tem alguma imagem bacana, ó, tem essa imagem aqui das Pokébolas. Talvez sirva. Tô salvando várias aqui pra decidir depois qual que eu vou usar, tá? Não é uma coisa que você decide na hora, assim. Tem que ver depois o que eu vou fazer. Então eu acho que essas imagens já bastam. Tá? Não precisa de mais imagens. Beleza? Agora você vai acessar o aplicativo Photoswitch, o link pra download desse app tá na descrição. Vem aqui, novo projeto, tá? Ele vai gerar um projeto novo pra você. Você vai clicar aqui nos três pontinhos, project size, e vai colocar o tamanho aqui da thumbnail do YouTube, 1280x720. Resize, ele vai deixar um tamanho certinho. E agora eu vou vir aqui, layers, importar uma imagem da galeria, e vou importar uma daquelas imagens, tá? Então deixa eu ver qual que eu posso importar. Pra deixar um fundo mais de boa, acho que vou importar essa daqui. Eu ia importar das Pokébolas, mas talvez não fique tão legal. Então vou importar essa daqui mesmo, que é uma imagem de divulgação do game. Tem o Charizard ali atrás e tal. É bacana, então deixa eu aumentar a imagem aqui. Pra cobrir todo o espaço. Show de bola! Agora vamos começar a trabalhar no thumbnail, tá? Vou clicar aqui em Transform, Shape, venho aqui no primeiro ícone e vou escolher uma forma pra o nosso projeto. Vamos ver se eu acho uma forma que eu tava pensando. Ó, tem essa daqui. Talvez vai dar certo, vamos ver. Acho que essa daqui talvez seja certo. Então eu vou aumentar aqui essa forma, tá bom? Vou aumentar aqui o tamanho dela. Opa, na verdade aqui. Vou pegar a ferramenta Transform e vou girar essa forma pra cá, tá? Vou aumentar o tamanho dela. Vou dar uma giradinha mais pra cá. Vou aumentar e vou trazer aqui pro canto. Show, né? Então vai ficar aqui. Volto lá no Shape, vou escolher outra cor. O vermelho sempre combina, né? Com o Pokémon GO. Deixa eu pegar um vermelho mais claro. Ué, esse vermelho tá legal até. E daí eu venho aqui nessa opção, ó. Das cores. Venho aqui em Avançado. Em Opacidade eu vou diminuir um pouquinho. Vou deixar mais ou menos aqui no meio. Pra criar uma opacidade, ó. Fica bem melhor. Tá bom? Agora vou fazer o seguinte. Vou clicar aqui na minha forma, no Shape. Vou duplicar essa camada. Duplicate. Tá bom? Vou arrastar essa camada. Na verdade eu tenho que pegar aqui o Transform, senão não dá certo. Olha, ele já duplicou aqui sem querer. E daí eu vou arrastar aqui pra frente. Pra criar esse efeito. Olha que bacana. Tá vendo que ele criou um efeitozinho ali, ó. Uma borda. Fica bem bacana. Então você pode voltar em Shape e trabalhar aqui na opacidade também. Pra deixar um pouquinho mais claro talvez. Vamos ver. Ó. Exatamente isso que eu quero. Show de bola. O que eu faço agora? Por exemplo, eu posso vir aqui. importar mais uma imagem. Vou importar agora o logo do Pokémon. No caso você pode importar o logo do game que você tá trazendo aí no seu canal. Vou deixar o logo aqui. Ó que show. Bacana você deixar bem centralizado. Vem agora aqui em texto. Clica aqui. Vou digitar, por exemplo, como, sei lá, dicas de beleza. Vou deixar assim. Vou mudar essa fonte aqui que não é muito legal. Deixa eu colocar essa fonte do meio aqui, ó. Então vou colocar essa última fonte. Vou diminuir um pouquinho o tamanho. Vou deixar uns 70, 80 pixels. Acho que fica legal. A cor. Vou colocar um branco. E vou colocar uma sombra. Vou aumentar um pouquinho o efeito. Vou deixar bem no meio aqui. o efeito. Agora eu pego aqui a ferramenta transform. Arrasto aqui pra cá. Tá? Dicas. Beleza. Vem aqui e duplico. Opa. Duplico a minha camada de texto. Dupliquei. Vem aqui na camada nova. Texto. E vou alterar esse texto. Então vou colocar aqui o nome do game. Pokémon Go. Beleza? Então tá aí. Vou pegar a ferramenta transform. Vou arrastar pra baixo. Vou deixar aqui bonitinho. Ficou um pouquinho grande. Então eu vou vir aqui. Na ferramenta texto de novo. E vou aumentar aqui. Pra ele não ter aquele problema de ficar cortando. Então na verdade eu teria que diminuir um pouquinho o tamanho do texto. Então vou ter que diminuir um pouquinho. Vou voltar aqui. E vou deixar com uns 70 pixels. 70 pixels. Deixa eu tentar deixar com 70. Beleza. 70 pixels. Volto aqui em transform. E agora sim posso alinhar o meu texto. Eu vou pegar esse outro texto aqui de cima. E vou jogar ali mais pra cá. O certo é deixar os dois textos do mesmo tamanho. Mas não tem problema. Só de exemplo mesmo. E tá aí. Minha thumbnail totalmente pronta. Vocês viram que ficou uma thumbnail muito bonita. Com visual agradável. Tá? Só não fica mais profissional. Porque esse aplicativo não tem tantas fontes. Se tivesse uma fonte mais bacana. Mais profissional. Ficaria com um visual muito mais legal ainda. Depois você vem aqui. Salve o projeto. Tá? Coloca o nome aqui. Colocar thumb. Opa. Thumb. Ok. Beleza. Salve. Salve não. Save. Salvar. Exportar. Daí você exporta em PNG. Fica bem melhor. Porém ele vai exportar pra essa pasta aqui. É uma pasta bem ruim de você achar o arquivo. Então você vem aqui. Share. E usa um outro aplicativo. Tipo ES. E salva essa imagem. Em outra pasta que seja mais fácil de achar. No caso eu sempre salvo aqui na pasta download. Que não tem erro. Quer ver? Vou na pasta download mostrar pra vocês. Galeria. Download. Até que me ataminei. Facinho de achar. Agora se eu deixar naquela pasta que o aplicativo salva. Fica muito ruim de achar. Vou dar um zoom. Você pode ver que a imagem não distorce. Nem o logo do Pokémon. Nem o texto. Dá pra ver aqui a sombra no texto. Olha que show. O efeitozinho que eu criei ali. A bordinha. Ficou bacana também. Lógico que dá pra caprichar muito mais. Mas eu quis passar apenas um conceito. É isso. Eu vou deixar o link pro download do aplicativo na descrição. Eu fico por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo.